Para fazer o laço, você vai precisar de fita natalina de largura de 50 mm, tesoura e cola quente. Corte 4 tiras, sendo 2 tiras medindo 30 cm cada, uma tira medindo 22 cm e uma tira medindo 11 cm. Em uma das tiras maiores, a de 30 cm, una as pontas com cola quente. Una as pontas da tira de 22 cm com cola quente. Aplique cola quente e una as duas partes. Com a outra tira maior, de 30 cm, torça o centro e dobre ao meio. Aplique cola quente e cole na parte interna da fita superior. Posicione a fita menor no centro do laço e cole na parte do avesso. Aplique cola quente e colega. Aplique cola quente e colega. Faça os acabamentos necessários no laço, ajeite o laço e pronto. Legenda Adriana Zanotto